Fernando iniciarei o conserto do seu Nintendo, o problema desse aparelho é que não funciona o slot, quando coloca o cartucho ele apresenta mau contato, a saída de vídeo composto está com a imagem trêmula e a saída RF dos canais 3 e 4 apresenta ruídos no áudio. Os conectores dos controles estão com todos os terminais muito oxidados, então vou desmontar o aparelho e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado, encontrei marcas de que ele já passou por manutenções anteriormente, aqui os parafusos estão bem marcados, então aqui um parafuso de cor preta, aqui de cor prata, todos com marcas de chave e os parafusos Gamebit que fecha o gabinete, normalmente são parafusos Phillips, seguirei com a desmontagem, blindagem removida, apenas 4 parafusos são originais, os outros não são do aparelho, ele passou de fato por manutenções, aqui dá para ver que a placa tem marcas de solda que não são originais e ela possui muita oxidação. esse capacitor maior está estufado, então seguirei com a desmontagem, aparelho completamente desmontado, tem muita sujeira na parte interna, então farei uma limpeza de todas as peças e na sequência os próximos vídeos. Todas as peças foram limpas, ficaram muito bonitas, os terminais dos conectores foram restaurados, slot completamente restaurados, todos os terminais limpos e alinhados, as chaves Power Reset foram recuperadas e agora farei a manutenção da placa. darei início na manutenção da placa, então farei a substituição do cristal, de todos os capacitores da placa principal e do módulo RF, dar uma melhorada nessa situação aqui que está bem feia, trocar o capacitor principal e já volto com o próximo vídeo. módulo removido, encontrei muitas trilhas danificadas, o módulo teve problema com o capacitor principal de entrada, onde ele vazou e foi o causador de todo esse estrago. então aqui mais uma etapa concluída na placa principal, as soldas já estão brilhando, então agora vou abrir o módulo e dar sequência no reparo. módulo aberto e todos os capacitores vazaram, repare que esse está estufado, todos os terminais dos componentes estão muito oxidados, a bobina de FI também foi danificada, e a parte de trás muito danificada, então seguirei com a recuperação. mais uma etapa concluída, toda a ferrugem do módulo foi removida, capacitores novos, na parte de trás a placa completamente soldada, agora vou aplicar o verniz nas trilhas que estão expostas e na sequência os próximos vídeos. verniz aplicado, agora as placas estão prontas, na placa principal farei a substituição dos capacitores e do cristal. placa finalizada e olha que diferença, ficou muito bonita, todos os pontos de solda estão brilhando, o resultado foi muito bom. agora vou montar, aparelho parcialmente montado, olha que diferença. A gaveta está funcionando perfeitamente, não está rangendo e agora vou colocar a blindagem. penúltima etapa, ficou muito bonito, tudo limpo, agora vou fechar o gabinete. o aparelho está pronto, ficou muito bonito, completamente limpo e agora farei o teste de funcionamento utilizando o seu cartucho, imagem perfeita, direita, esquerda, para baixo, para cima, para baixo, para cima, botão A e B. funcionamento excelente. muito bom, o funcionamento ficou perfeito. pronto, tecla reset, tudo certinho, o próximo cartucho. imagens e som excelentes. imagens e som excelentes. botão A e B. funcionamento 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 perfeito. olha que imagem bonita. funcionamento agora o próximo cartucho. é um cartucho paralelo. direita, esquerda, para baixo, para cima não tem ação, botão A e B não tem ação. virgem de pão A e B não tem ação, zwei. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, o funcionamento ficou perfeito, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo, um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Tchau.